Música Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença do titular da Missão do IPEA na Venezuela, Pedro Silva Barros. Para entrevistá-lo, contamos com a presença de Cristiane Viana Amaral, jornalista da TV Assembleia, Ivan Bonfim, jornalista e historiador e especialista em relações internacionais e a jornalista Naira Hoffmeister. E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrente.tv A gente encerrou o bloco anterior com uma pergunta da Cristiane. Pode retomar. Então, eu estava perguntando, a falta dessa integração pode ter uma das causas, a falta de infraestrutura de transportes? É, há um problema de infraestrutura de transporte importante. As estradas ali, há deficiências dos dois lados. No Brasil é a BR-174, que liga Manaus à Boa Vista, depois Boa Vista à fronteira. É uma estrada que, num trecho no norte do estado do Amazonas, que é uma reserva indígena, ela é obstruída todos os dias à noite, ela é fechada todos os dias à noite, exceto para carga viva e para ônibus de passageiro. Isso, evidentemente, dificulta a integração, já que ela passa das seis da noite, às seis da manhã ela está fechada, mas não é o principal problema. A fronteira, a própria fronteira é fechada à noite, é fechada aos fins de semana. Isso, evidentemente, aumenta muito os custos de transporte de carga, etc. Mas há uma série de outras entradas. A fronteira ali, a própria burocracia, ela não está muito preparada para um fluxo de carga maior, a deficiência, nesse sentido. São poucos funcionários ali das diferentes instituições brasileiras que são necessárias na fronteira. da Venezuela também há algumas limitações, mas isso tem sido trabalhado e espera-se que no marco do ingresso pleno da Venezuela no Mercosul, nesse momento que a Venezuela exerce a presidência para o templo do Mercosul, isso ajude a superar. Há um outro transporte que é importante mencionar, que é um tema quase esquecido, que é o transporte, a possibilidade de interconexão fluvial entre as bacias do Orinoco e do Amazonas, ou Orinóquia e Amazônica, que são duas das três principais bacias hidrográficas da América do Sul, e a única situação no mundo que é uma interconexão natural entre duas bacias hidrográficas, que é o canal Caciquiari, que liga um braço que sai do rio Orinoco, de um outro rio que chega da Colômbia e forma o Rio Negro e depois o Amazonas. Essa situação, esse braço que é pouquíssimo conhecido, ele faz com que haja essa conexão natural entre as duas bacias e que, na verdade, forme uma grande ilha, que é a Ilha das Guianas, que pega o estado do Amapá, Guiana Francesa, Guiana, Suriname, Guiana, os estados de Bolívar e Amazonas da Venezuela, Roraima e a Calha Norte de Amazonas e Pará no Brasil. Tudo isso forma uma grande ilha, que é a maior ilha marítima fluvial do mundo, com aproximadamente 1 milhão e 700 mil quilômetros quadrados. A infraestrutura dessa ilha é absolutamente deficiente. E as possibilidades de interconexão fluvial e de navegabilidade chamam muito a atenção, porque Francisco de Orediana, por exemplo, um desbravador da região, ainda no século XVI, em 1535, fez essa viagem. O Alexander Humboldt, em 1800, também navegou do Orinoco ao Amazonas. O primeiro tratado entre Brasil e Venezuela sobre fronteira e navegação, que é de 1859, tratava basicamente da demarcação de fronteira e da navegabilidade entre as duas bacias hidrográficas. E pouquíssimo avançamos nesse sentido, ao ponto que o principal estudo sobre a navegabilidade do Caciquiari foi feito pelo Corpo de Engenharia do Exército Norte-Americano, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943, como parte de uma política para exportar, para analisar a possibilidade de exportar a borracha da Amazônia brasileira aos Estados Unidos, sem a necessidade de passar pelo Atlântico. Então, pelo menos esses estudos poderiam ser retomados. Seria, por exemplo, uma alternativa para o escoamento da produção da Amazônia brasileira ao Caribe, ao canal do Panamá, sem a necessidade de sair por Belém, que é muito mais distante. E também, evidentemente, para a integração entre o Brasil e a Venezuela, de um trecho que é quase esquecido ali, próximo à triplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Colômbia. As políticas públicas do Brasil e da Venezuela são referências para outros países aqui da América Latina, sobretudo Bolívia, Peru. Queria que o senhor comentasse um pouco como essas políticas públicas, servindo de referência para esses países, contribuem para a integração regional. As políticas públicas são importantes. A Venezuela tem uma política que não é tão... Ela é também social, mas ela é primordialmente econômica, de cooperação com os países vizinhos, que é a Petro-Caribe, que é uma venda a preços subsidiados, principalmente pelo crédito de longo prazo, com um período de carência grande, de petróleo para países da América do Sul, Latina e Caribe. Hoje, a Petro-Caribe tem 18 membros, que é mais da metade dos países das Américas, que são 34. A Venezuela destina uma proporção equivalente a 1,36% do seu PIB para essa cooperação, que é superior à cooperação de qualquer país desenvolvido, da OCDE, por exemplo. Isso a projeta, politicamente, evidente, para o Caribe. Isso faz parte da sua política de legitimação internacional, que é muito importante para a estabilidade interna do país. E também está associada, e cada vez mais associada, a outros programas sociais. Um deles tem a ver com o que se chama Missão Milagre, a Missão Milagre, que tem a ver com a operação de cataratos em vários países. É um projeto articulado com o governo cubano e, nesse ponto de vista, bastante exitoso, no ponto de vista dos índices de cirurgias realizados e tal, que são milhares, centenas de milhares. E o Brasil tem enfatizado também a sua cooperação Sul-Sul, com montantes de recursos bastante tímidos ainda, mas um reconhecimento tremendo por esse tema, mas também uma expectativa muito grande da cooperação brasileira. Isso vale para os países da América Latina e do Caribe, e também vale para os países africanos. E o Brasil tem procurado reformular essa política de cooperação, esse é um processo lento, mas o governo tem se debruçado sobre esse tema também, porque toda a nossa estrutura de cooperação, ela foi organizada para receber cooperação internacional. Foi montada para receber doações ou auxílio dos países desenvolvidos, principalmente ocidentais, ali no período pós-guerra. E a posição brasileira hoje no mundo é muito mais de projeção internacional e sendo um doador, entre aspas, de cooperação. E para atender a esse desafio, toda a nossa estrutura jurídica, institucional, tem que ser revista. E esse é um momento importante para se fazer isso. E, evidentemente, o trabalho de instituições, a abertura de representações de agências do governo brasileiro no exterior, ajudam a enfrentar esse desafio. A minha pergunta ia justamente nesse sentido. A partir do governo Lula, a política externa brasileira, busca a implantação de um novo paradigma nessas cooperações sul-sul, inclusive com a utilização de órgãos como o IPEA, que não tinham historicamente uma entrada tão grande na política externa. Como que se estrutura, pensando no IPEA mesmo, como se estrutura essa mudança? Como um órgão que é ligado a questões internas passa, de repente, a atuar na política externa? Como que isso vem sendo estruturado, principalmente a partir do IPEA? Não, no IPEA, no fim da década passada, foi criada uma diretoria para tratar especificamente desse tema, de estudos sobre políticas e relações internacionais, economia e política e relações internacionais. Foi feito um concurso público, selecionados técnicos para estudar essa questão. Evidentemente, está associado à importância que a política externa ganhou no conjunto das políticas públicas do Brasil. Foi estruturada uma linha, as linhas de pesquisa, foram estruturadas publicações, todas elas disponíveis no site do IPEA. E, a partir daí, também, em acordos bilaterais que vinham sendo tratados, a partir das reuniões presidenciais, está completamente vinculada a política do governo central do Brasil, do executivo da presidência do Brasil. Foi definido a importância de se instalar uma missão, mas é uma situação nova, é um desafio para o Instituto também, mas ela acontece também com várias outras instituições do governo federal. não necessariamente de pesquisa, mas como instituições bancárias ou instituições de pesquisas com foco específico, como é o caso da Embrapa. Também isso acontece com a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, isso acontece com a Polícia Federal, que enxergam que a nossa política interna, as políticas públicas no Brasil, elas têm que levar em conta os seus vizinhos, as questões de fronteira, e têm que levar em conta a maior presença do Brasil no mundo. A internacionalização das empresas brasileiras, o maior intercâmbio em setores como educação, cultura, outra experiência importantíssima do segundo governo Lula, foi a criação da Universidade, a UNILA, a Universidade Federal para a Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira, com participação de muitos professores latino-americanos não brasileiros. Esse é um outro desafio, como organizar os concursos públicos para a participação de estrangeiros, naquele caso. Então, esse é um grande desafio que está sendo tratado, e é importante que, também pela primeira vez, as instituições brasileiras trabalham de maneira articulada no exterior, como é o caso que a gente faz com a Caixa ali na Venezuela. Pois, justamente, com relação a essa questão das políticas públicas, chama muito a atenção que o IPEA e o IBGE também têm atuado muito fortemente, no sentido de buscar dados, e o IPEA analisando esses dados, para validar ou, eventualmente, corrigir caminhos de políticas públicas. Eu queria que o senhor comentasse um pouco esse papel do Instituto como um protagonista nesse sentido, de validar políticas públicas no Brasil mesmo, e, eventualmente, corrigir os caminhos delas. Mas, queria que o senhor comentasse se os estudos do IPEA têm, qual é o impacto que tem, por exemplo, diante da reformulação de políticas públicas no Brasil. É muito difícil quantificar isso e avaliar, porque é uma experiência nova. Como eu comentei, a diretoria tem poucos anos, a própria missão na Venezuela também. Mas, o importante é levar em conta esses aspectos. Hoje, nos gestores... E aí